Fala aí galerinha do canal Glauber Cardoso, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje estou com o meu co-piloto Eduardo Maier, e ele é filho de quem? Fala aí para a galerinha aí, o conhecido Capixaba, é isso aí galera, hoje é um domingo 10 do 10 de 2021, um dia especial que finalmente estou conhecendo o meu amigo Hans Joseph, um dos meus melhores amigos aí, temos uma amizade muito bonita, já há uns 4 a 5 anos, mas era virtual, e hoje finalmente pudemos nos conhecer aí, e ele está aí, está me assistindo aí fora, daqui a pouquinho eu vou estar descendo da máquina aí para nós estarmos mandando um salve para vocês aí, eu vou botar a câmera aqui na cabeça um pouquinho, para filmar o serviço e para depois descer aí e falar com o nosso amigo Hans Joseph aí, já vão deixando aquele like marotão nesse vídeo aí galerinha, tudo chique e bacana demais Legal não é Eduardo? E o Eduardo veio conhecer o trator aqui né, estamos fazendo um serviço aqui, de acampamento, limpando aqui o solo para o plantio de soja Daí essa foi uma oportunidade única é, o encontro dos grandes Eu e o Hans Joseph E já adquiri o bonezinho do Hans Joseph também, mas vocês vão estar vendo aí, só acessar, ele tem o site, a loja dele virtual, lá no Instagram Também podem estar acessando lá para quem quer comprar o boné, as camisas do Hans Joseph aí Hans como eu sempre digo, para mim ele é a referência nacional, quando se trata no assunto de escavadeira hidráulica Youtuber, somando hoje mais de 100 mil inscritos né Hans Resumindo, teu pai é foda né Eduardo Aqui tá Eduardo, que vai seguir a carreira também né, como eu e meu irmão também seguimos aí Filho de peixe, peixinho né, conhecia essa? Filho de teatro Filho de peixe rack Filho de peixe Filho Olá, está lá em cima mesmo, só olhando, o loirinho, olha lá, o loirinho, já tomemos um chimarrão bagual de manhã, já tomemos um chimarrão bagual de manhã, olha lá, ficando bonito esse serviço aqui, Câmbio! Passa o ratinho aí pro Rã-Joseph aí pra mostrar que ele tá aqui mesmo, ahahahah Fala meu loiro, ahahahah Já ficou envergonhado, ahahahah Olha que ele não tá clicando no botão certo, não está saindo a voz aí, eu acho que não tá clicando certo aí Parou de funcionar o rádio, ahahahah Clica certo nesse botão aí, é o L de baixo? Vou gravar o vídeo também Fechou, daqui a pouquinho eu vou descer e vou mandar um salve pra galerinha aí, eu tô em horário de gravação aqui dentro, eu e o Eduardo tão fazendo um vídeozinho aqui Ah, tá gravando então, ah, isso aí Tô gravando, esse vídeo aqui é foda, é participação especial aqui ao vivo, ah Chique e bacanizados demais E aí 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 O que é isso? O que é isso? Está cansado de ficar aí, Eduardo? Não Dá para ficar o dia inteiro sentado aí então? Não Não, também não 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 É isso aí, galerinha A última passadinha E vou parar aqui, vamos lá Dar um abraço no Capixaba Diz o meu amigo vem me visitar E o cara fica trabalhando Mas quando eu estou fora de casa Hoje é domingo E também o meu irmão, a gente tem que aproveitar os dias bonitos Também Está bonito e está quente Olha só que servicinho E aí 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 Opa Quase caiu Eduardo Então tá né E aí E aí E aí Chique demais galerinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu você conhecer aqui hoje Né Tamo junto rapaziada Aquele salve aqui Do Juan José do Capixaba E é nóis Tamo junto Valeu galera Quem sabe aqui um dia nós dois Aqui vamos estar trabalhando juntos também Né Se Deus quiser um dia E é isso aí Show de bola E aqui ó Bonezinho do Juan José Parceria E ó Bonezinho Globo Cardoso E é isso aí Chique demais É nóis Valeu galera Aquele abraço aí